tudo bom gente estou aqui para gravar o vídeo sobre o jogo da galinha já deixe seu like se inscreve no canal ative o sininho compartilho com os amigos gostos mais hoje eu vou fazer o gremio do rainbow friends vou fazer um gremio do rainbow friends vou fazer o gremio do rainbow friends vou fazer ele aqui estou fazendo ele aqui vou fazer ele bem alto gente vou fazer aqui vai ser a cabeça dele espera aí que está muito alto pronto agora vou fazer o olho dele e tá com isso aqui não vou fazer o olho dele agora pronto 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 agora vou fazer a boca dele pronto 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 gente agora vou fazer os braços dele pronto 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 gente pronto pronto gente ó ó E o governo responde? Pronto. Agora, eu vou fazer a perna dele. Pronto. 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 Pronto.